Eu Te Amei Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu Te Amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo Mas a gente gemer sem sentir dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito E a gente paga sorrindo Leviana Delícia